Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Sane aqui. Dessa vez eu vim trazer mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Um braço, eu tô muito bem, muito obrigado por vir a hum, tá? Galerinha, vamos para o nosso quinto dia de saga de alavancagem aqui na Ibinex. Tomamos quatro dias de fumo esse mês, estamos menos cinquenta e seis mil, o bagulho tá triste, precisamos de um dia de quem? Mas belezura, cara, então vamos lá, já depositei os mil reais de hoje. Vamos começar a catalogação, nem vi gráfico, nem vi nada ainda, probabilidade, vi nada. E galerinha, antes de começar o vídeo, já queria falar sobre a Copa Trader 4, muitos já devem ter visto no Instagram, tá? A gente vai fazer na Cotex mesmo, tá? Porque foi onde teve maior votação, eu fiz um formulário, não, uma enquete, né? No Telegram, se você ainda não participa do nosso Telegram, o link tá aqui na descrição. E botamos lá, vocês queriam, quarta edição da Copa Trader, Cotex Webnex. Cotex tá com mais de 80% disparado, então vamos fazer na Cotex mesmo, tá? Galerinha, aqui é o seguinte, mano, eu vou tentar algo diferente, eu não vou usar probabilidade, eu vou tentar usar Price Action dessa vez, porque a gente tomou quatro dias de fumo de Price Action. E eu vou tentar pegar uma tendênciazinha aqui, um pullback, alguma coisa que faça sentido em Price Action. Tá ok? O que mais que eu ia falar? Sobre a Copa Trader... Ah, é, as inscrições. Cara, eu vou ver se eu abro amanhã, sexta-feira, que dia... Hoje é quinta, não é? Hoje é quarta. Eu vou ver se eu abro sexta, que é bom que dá tempo de eu fazer o formulário certinho, né? Eu vou fazer um formuláriozinho, onde vocês vão... Igual na terceira edição, não sei se vocês se inscreveram na terceira edição, mas tem um formuláriozinho. Por que você acha que deveria participar da Copa Trader? É, algumas perguntinhas sobre o gráfico, sobre o mercado, pra ver se você não é um random qualquer do Instagram e tá querendo só ganhar 10 mil reais. Mas imagina, o cara nunca operou de nada, nem tem conta na Cotex, não tem nada, só viu o anúncio, esse campeonato de trade aí do Saneca aí, eu vou participar nessa porra, foda-se. Pra não pegar nego aleatório assim, pegar já a gente que... Vocês que me acompanham já todos os dias aqui, bababá, assiste os vídeos, eu quero pegar essa galera. Entendeu? Então eu vou filtrar bem nas perguntas, pra vocês responderem. E, pô, aqui não tem alerta, né? Queria já botar um alertinho aqui, eu tenho que ficar trocando toda hora. É, mas é isso. Mas é isso, entendeu? Então eu vou fazer o formulário e sexta-feira eu abro as inscrições. E eu vou divulgar no Instagram e no Telegram. Então é importante que você me siga no Instagram, se você ainda não me segue, segue lá. Ou você tá no Telegram também, já tá de acordo. Ó, mercado lateral, cara. Cara, isso aqui, isso aqui... Onde é que eu duplico aqui? Duplicar. Isso aqui eu gosto, hein? Isso aqui eu gosto, hein? Ó, ó, olha aqui. Ó, chegou na zona que eu queria. Comprei. Ele não vai romper uma lateralização dessa. Nossa, gostosinha, com tendência de alta. Ou seja, a gente pegou compra pra próxima vela numa tendência de alta. Aqui é um suporte bem interessante, tá? Porque tem muita... Tem muita... Muito... Muito toque aqui nessa região, né? Tá respeitando bastante. Ele retratou. Olha se tivesse retração, mano. Olha que se tivesse retração. Agora ele pode dar uma de queda pra voltar nessa região. Esse é o foda, ó lá. Tomara que suba, mano. Tomara que suba. Mas, porra, isso aqui é sacanagem, mano. Isso aqui é sacanagem demais, mano. E o Benex tinha que botar retração, mano. Galerinha, outra coisa. Já vou avisar vocês, tá? Eu vou dar uma parada nas lives da Ebenex a partir de novembro, tá? A gente vai fazer só a Cotex. E eu vou lançar uns vídeos esporadicamente na Ebenex, tá bom? Então já vou avisando vocês. Vai ter somente as lives da Cotex às 10 horas da manhã. A partir de novembro. Belezura? E vai ser isso, cara. Porra, a gente vai tomar um... Esse é o foda de não ter retração, mano. Ai, cara. Aí. Era uma região de compra pra caralho. Aí ficou... É, chat. É, chat. Mais um dia. Mais um dia de lojas na primeira entrada. É, fazer o quê? Fazer o quê? Cara, eu tô quase desistindo dessa saga, mas... Um, dois, três, quatro, cinco. Já foi os cinco dias? Vamos fazer os outros três, né? São oito dias pra chegar... É. Falta três dias e a gente fecha em menos 60. Aqui provavelmente vai fechar porque eu não consigo nem pegar um gain. Eu tentei... Probabilidade. Quatro dias. Não deu certo. Falei, vou tentar um price action. Aqui a região perfeita e respeitou. Realmente. Ele não rompeu aqui. Só que como a Ebenex é cor de vela... Aí... Porra. Pode retrair tudo faltando cinco segundos. Pode retrair faltando dez segundos. E aí... A gente perde uma operação e eu não sei como é que vai fechar. E aí fechou verde. Enfim. Ó, aí não rompeu ainda não. Olha lá. A região tá muito boa. Mas é foda essa porra de vela. Mas... Fazer o quê? É isso, galerinha. Mais um dia de stop. Eu acho que eu falei tudo que tinha pra falar, né? Da... Da Quotex, do campeonato, da Ebenex, em novembro. E... É isso. Acho que é só isso mesmo, galera. Vamos rezar pra amanhã e sexta. Saindo positivo. E fé, mano. Galerinha, um beijo, um cheiro. Tamo junto. Deixa seu likezão. E a Ebenex vai... Puta... Não, tô brincando. Ei, brincadeira, brincadeira, brincadeira. Mas porra... Vou botar a retração a eu. A retração a eu. Valeu, galerinha. Tamo junto. Um beijo, um cheiro. Vejo vocês amanhã. No próximo vídeo. Tchau.